Me faz pequena Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A vastidão do teu amor Me toma sem pensar Num gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo, frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando 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 A dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo Me implodindo Me implodindo aos poucos A desvendar A imensidão Aliviando 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 A dor que mata Me faz ser teu amor Aliviando 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 Aliviando